O Vila Nova encara o Guarani nesta quinta-feira e o técnico Dado Cavalcante confirma mudanças no time. As trocas acontecerão, vou fazer trocas sim, existem duas trocas forçadas e a consequência disso traz uma modificação estruturada à nossa equipe, então será necessário fazer trocas. Alex Silva e Alisson Cassiano com problemas musculares deverão ser substituídos por Moacir e Rafael Donato, além disso Jean Silva deve entrar na vaga de Wagner, aí por opção de Dado Cavalcante. A gente precisa ser um pouquinho mais agressivo, ter um pouquinho mais de velocidade para chegar ao gol adversário, então a consequência disso é de tentar fazer com que nossa equipe seja mais efetiva nas finalizações, são dois jogos sem marcar, então tentar ter esse equilíbrio entre defender bem, mas ser efetivo na hora que chegar à frente com um pouco mais de tranquilidade. Por falar em tranquilidade, Dado Cavalcante acredita que o time está bem na parte mental, embora ocupe a penúltima colocação na tabela de classificação. Eu entendo que emocionalmente a nossa equipe já é muito bem preparada, a gente tem individualmente, nós temos jogadores bem rodados, com bastante experiência, que já vivenciaram N situações em clubes diferentes, porém juntos nós aqui como Vila Nova, internamente nós estamos, sinceramente nós estamos subindo degraus a cada dia, a cada encontro, a cada treinamento, a cada vídeo corretivo, e eu visualizo que existe uma confiança muito grande aqui dentro. Então nós vamos chegar para esse confronto muito bem preparados, emocionalmente nós estamos muito bem preparados. O comandante Colorado revela o que buscou enfatizar nos treinos pensando no Guarani. Eu entendo que existem alguns aspectos comportamentais da nossa equipe que podem ser melhorados, que nós nos precipitamos um pouco em finalizar antes da hora, nós poderíamos carregar um pouco mais essa bola à frente. Eu tive essa conversa com os atletas, a gente tentou simular no tempo, nós tivemos à disposição de treinamento, simular algumas situações como essa, fazer com que a gente se acostume um pouco mais a estar próximo da defesa, do gol adversário, a gente não se afobe, que não ache que isso é coisa de outro mundo, então precisamos ter esse hábito de rondar o gol adversário e ter a lucidez da última decisão entre fazer um passo, entre fazer uma finalização e gerar isso como hábito. Ao todo foram três dias para preparar o time, dado o Cavalcante afirmou ter priorizado um descanso aos jogadores por conta do desgaste na partida contra o Grêmio. Contudo, o comandante Colorado trabalhou sabendo bem o que é preciso para que o Vila se aproveite da situação do Guarani, que é ainda mais complicada que a do próprio Vila por ser o lanterna da Série B. Ter a bola no nosso pé é uma das formas de levar pressão para o nosso adversário, agredir o Guarani é uma forma também de pressionar o nosso adversário, mas a principal delas é ser efetivo, colocar a bola para dentro, isso é que pode gerar ainda mais intranquilidade para o nosso adversário.